A anemia infecciosa é um tormento para os criadores de cavalos, jumentos, mulas, enfim, uns equídeos em geral, né? Desde 2017, um programa em Goiás tem sido a salvação para muita gente envolvida neste setor e os animais agradecem. É que a doença é altamente contagiosa e sem cura. Com as medidas de prevenção, já foi possível reduzir o número de mortes, os sacrifícios, em mais de 60%. Vamos falar deste assunto com o Rafael Vieira, gerente de Sanidade Animal da Agrodefesa. Olá, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Notícia maravilhosa, então, né? A gente sabia aí que realmente foi preciso ser implementado um programa para que, aos poucos, agora, quatro anos depois, viesse ter esse bom resultado de que havia um controle, pelo menos, umas formas, um protocolo a ser seguido para que os produtores evitassem a contaminação dessa doença, né? Exatamente. Como você disse, por ser uma doença de fácil transmissão e altamente infecciosa, é uma doença transmitida por vetores. O controle da doença é um controle complicado, então, ele requer ações rápidas, de forma planejada e com muita colaboração também dos proprietários. Porque a presença de um animal positivo dentro de um plantel, né? dentro de uma tropa, pode facilitar a transmissão para os outros animais e um foco de um animal rapidamente pode se alastrar para vários animais ali dentro. E foi exatamente em cima disso que a Agrodefesa implementou as ações com mais vigor, que foram a respeito dos focos que estavam abertos. Então, esses focos abertos significavam que existiam animais positivos dentro de uma propriedade. E a Agrodefesa intensificou, então, as ações para que o saneamento fosse implementado da maneira que ele deve ser feito na propriedade com a eliminação do animal doente. Eliminando o animal doente, a gente evita que outros animais tenham contato com vetores que estão transmitindo o vírus da anemia infecciosa equina. E nesse caso, foi preciso realmente, né? O pecuarista procurava os órgãos para que fizessem, então, parte desse programa e, desde então, fizessem testes periódicos ou o produtor fazia uma espécie de um balanço de como ela estava a situação na sua propriedade. Como é que seria feito esse contato direto com o produtor? Na verdade, isso foi uma soma de esforços. Existia uma deficiência muito grande. Eu acho que isso é nacional, na verdade, e é de saber onde esses animais estão, de saber onde os equinos estão, quais propriedades que possui um plantel de equinos. Porque o cadastro de equinos, ele é um cadastro um pouco diferente do que é das outras espécies, né? Então, tem pessoas que têm os animais, mas esses animais ficam, são criados em aras, em hípicas. Tem pessoas que têm os animais até mesmo dentro da cidade. Então, o cadastro agropecuário para equinos, ele é um pouco diferenciado. Então, a gente teve que, primeiro, avançar nesse cadastro, saber onde os animais estavam. E a gente passou, então, a aumentar esse cadastro dentro da agrodefesa. E com esse cadastro mais robusto, nós pudemos fazer um estudo soro epidemiológico para verificar o índice de prevalência da doença aqui no nosso estado. O que nós percebemos é que o índice de prevalência, depois da gente fazer uma análise, de mais de... foram 1.170 amostras. Depois da gente fazer essa análise soro epidemiológica, nós verificamos que o nosso índice de prevalência é baixa e deu uma certa segurança, inclusive, para que a gente implementasse um instrumento que a gente chama de passaporte equestre. Esse passaporte equestre, embora ele prolongue o período de validade dos exames, ele tem uma questão muito positiva, que ele traz a identificação individual dos animais, de forma que todas as movimentações que esse animal passa são movimentações conhecidas e cobertas por exames que são feitos regularmente de seis em seis meses. Então, permitiu que a gente conhecesse melhor, não só a localização dos nossos animais, mas também a sanidade, o estado sanitário desses animais. Importante isso. Além da melhoria do cadastro, de controle para a participação dos eventos, a partir do passaporte equestre, com identificação individual, nós focamos na resolução dos focos e também nós fizemos campanhas de educação sanitária para que as pessoas tiverem a clareza, muito importante notificar a suspeita de animais doentes. Porque, Rafael, é uma norma, é uma resolução lá do Ministério da Agricultura, mesmo que não haja ali, talvez, uma evidência desse contágio, é necessário que se sacrifique, né? Como é uma doença incurável, não tem medicamentos que possam dar solução para a doença. E também, por ser uma doença transmitida por uma mosca, uma mosca hematófaga que vai fazer a alimentação de sangue em vários animais, a medida de controle que nós temos, já que nós não conseguimos controlar os vetores, nós não temos medicamento, nós não temos vacina e é uma doença de notificação obrigatória, a medida de controle que é implementada pela Organização Mundial de Saúde Animal, né? E também pelo próprio Ministério da Agricultura para que os estados executem, é a eutanásia. Então, todos os animais que são diagnosticados positivos, eles são submetidos à eutanásia e que essa eutanásia ocorra na maior velocidade possível, justamente porque a presença do animal doente pode facilitar que outros animais venham a se contaminar também. Isso, parabéns aí pelo trabalho, por esse programa, que assim seja até replicado em outros estados, né? Devido ao sucesso que alcançou em quatro anos, a Agência Goiana de Defesa Agropecuária é quem coordena essa iniciativa, né? E que seja realmente cada vez mais tendo resultados positivos para o bem-estar animal, a garantia sanitária de todo esse rebanho, né? Não só da parte equina, mas também temos outros aí que o Goiás tem um grande potencial. Muito obrigado, uma boa tarde, uma boa semana para você, Rafael Vieira, que é gerente de Sanidade Animal da Agrodefesa. Obrigado, Fábio, a gente agradece, estamos sempre à disposição para trazer novos esclarecimentos.